Emerson, conta pra gente qual o problema que tem nessa rua aqui. O problema principal que a gente tem na rua aqui é em relação ao pó. O pó hoje é crítico pra quem mora nos apartamentos virados pro lado da rua. Hoje as crianças estão tendo muito problema de doença respiratória, problema de bronquite, sinusite. Fora o incômodo que você tem hoje das roupas sair mais sujas do que se coloca na máquina. Porque o pó hoje impregna nas roupas, em toda a casa. Isso hoje é crítico pra nós moradores aqui de todos os bulevares. Um, dois e três. Quantas vezes por semana você tem que limpar a casa aqui quando está o tempo seco? Praticamente todo dia, se não for duas vezes por dia. E a buraqueira aqui pra passar de carro também é bem ruim? Não, a gente evita andar de carro aqui. Você pode ver que depois da chuva aqui só vira em buracos aqui na rua.